Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Capital Natural. Eu sou o Guto Abranches. Diga a verdade, toda vez que a gente passa por um grande parque, por uma floresta, e fica sabendo que aquela área ali é de preservação, que aquela área é uma reserva ecológica, dá um certo alívio, não dá? Pois é, nesse aspecto até que o Brasil vai bem. Foi o país que mais criou as chamadas unidades de conservação entre 2003 e 2009. Nada mal. Só que o lado B da mesma história é que dos 69 parques nacionais brasileiros, que é o modelo de conservação mais famoso no Brasil, veja só, apenas 26 desses parques estão abertos à visitação. Pior ainda, só 18 têm infraestrutura satisfatória para que essa área exerça sua vocação de se voltar ao ecoturismo, que é uma forma mundialmente utilizada para, ao mesmo tempo, preservar, criar consciência ambiental e gerar receita para a própria preservação local e ainda exercer a responsabilidade socioeconômica e ambiental junto àquelas populações que são vizinhas. Não há preservação bem-sucedida que se desenvolva dentro de uma bolha. Para falar das unidades de conservação brasileiras, necessidades e papéis a desempenhar, a gente recebe hoje Cleiton Ferreira Lino, presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Conosco também, Milton Tato, que é coordenador do programa Vale do Ribeira do ISA, o Instituto Socioambiental. Senhores, é um prazer recebê-los aqui no Capital Natural. Queria começar perguntando o seguinte, aquele alívio, aquela ideia que a gente faz, que passando por uma área de preservação ali, a natureza está garantida e é o melhor resultado que se pode obter, obter, essa ideia foi no princípio, ficou para trás. O que tem que vir junto com esse conceito hoje? Preservar e ao mesmo tempo permitir que aquela área seja sustentavelmente explorada, por exemplo? As áreas protegidas são a melhor estratégia, o melhor mecanismo que a gente tem no mundo inteiro para a conservação da natureza. Mas eu falo só de conservação no seu sentido amplo. Conservação prevê uso. Então não é só preservação tirada. Como você mesmo disse... Não é uma bolha verde. Não é uma bolha verde. Porque se você fizer isso, você está condenando aquela bela paisagem também a sofrer impactos. Então, eu falo assim, bom, o que precisa? Precisa, claro que tem que fiscalizar, porque infelizmente uma área protegida é protegida de quem? Não é protegida dos animais, é protegida de parte da sociedade, que às vezes ou por ganância ou por ignorância destrói esse bem que é um bem comum. Por outro lado, não basta ser fiscalizada, protegida no sentido restrito da palavra. Ela tem que ser o bem usada, ela tem que ser amada, ela tem que ser parte da vida das pessoas. Tem que conviver, as pessoas tem que conviver com elas. E se eu, no meu modo de vida, de ver a coisa, cada unidade de conservação, devia ser um polo de desenvolvimento para a sua região. Então, ou seja, ela deve gerar benefícios reconhecíveis pela população do entorno, pela sociedade em geral, para ela ter realmente, cumprir o seu papel na forma que é pensada como um todo. Newton, então quer dizer que a essa altura a gente está num segundo momento dessa, digamos, conscientização ambiental, além daquele sentimento bom, daquela reação de alívio ao saber que é uma área preservada, agora está se despertando também essa consciência de que ela, mesmo preservada, não vai ter, digamos assim, vida própria, nem dar vida social à sua região ao redor. É mais ou menos isso? Então, as unidades, quer dizer, na criação dessas unidades de conservação, já estava previsto esse conceito de que se está criando áreas que são patrimônio da sociedade brasileira, patrimônio da população. Mas para isso, e para ter sentido para a sociedade brasileira, você tinha que dar algum, fazer com que essas unidades de conservação, elas atendessem os objetivos. Então, de certa forma, a maioria das unidades de conservação, hoje elas são unidades de papel. E aí você, boa parte, inclusive, dos conflitos que você tem na relação com essas unidades de conservação, para quem está ali, ou dentro da unidade de conservação, ou no entorno, é porque não sente que aquela unidade de conservação é uma coisa importante para ela. Então, na verdade, falta uma política para implementar essas unidades de conservação para que ela possa gerar ganhos, ganhos econômicos, inclusive, para aquela população que está ali no entorno. Como na própria introdução você colocou, de 69 parques, poucos estão abertos para visitação. E mesmo assim, a infraestrutura dessas unidades de conservação, a infraestrutura para receber os visitantes, são muito parques ainda, muito deficitárias. Próximo dessas unidades de conservação, também é uma pressão muito grande de outros setores econômicos, como, por exemplo, mineração. E aí é necessário você avançar na elaboração dos planos de manejo para que a sociedade brasileira, e o próprio Estado, o órgão gestor, define e arbitre ali, você fala assim, o que é mais interessante para a sociedade brasileira, é a unidade de conservação ou é a mineração? Um exemplo, no caso de mineração. Poderia ser outro setor, setor imobiliário? Sim, sim, estou falando de outros setores econômicos, que às vezes o rendimento, se você pensar a longo prazo, ou para as próximas gerações, você às vezes trabalha com um recurso que é finito, portanto você vai destruir um bem que tem um potencial muito grande a longo prazo, como também pode ser uma atividade econômica que você destrói parte desse patrimônio que é da sociedade brasileira e que poderia estar gerando uma economia para toda a sociedade. Exemplifica um pouco para a gente, Cleiton, quais são os conceitos, a gente vai retomar daqui a pouco esse outro aspecto, mas quais são os modelos, digamos assim, os exemplos, em poucas palavras, de unidades de preservação, unidades de conservação que a gente tem no Brasil. Você tem de cabeça quantas são? Olha, nós temos um sistema nacional de unidades de conservação e uma lei. Essa lei divide as chamadas unidades de conservação em dois grandes blocos, a de proteção integral e a de uso sustentável. E aí tem um conjunto de uns, um conjunto de outros. Proteção integral é o quê? Onde aquele objetivo central é a conservação da biodiversidade, os atributos naturais. É intocável. Exemplo, pois é, não é intocável. Não é? Não é intocável. Tem algumas que são muito restritas, como é o caso de reserva biológica ou estação ecológica, que aí, por exemplo, não pode ter turismo, por exemplo. Mas pode ter pesquisa, tem conservação, pode ter trabalhos de educação ambiental direcionados, etc. Ainda dentro das proteções integrais, você tem o caso de parques, que é o caso mais frequente, parques nacionais, parques estaduais, onde aí a questão do turismo, por exemplo, é um dos objetivos da área. E dentro do bloco das unidades chamadas de uso sustentável, você tem as áreas de proteção ambiental, que nem é propriedade do Estado. Basicamente, propriedade privada tem algumas regras para o uso do solo ou uso dos recursos naturais. E você tem algumas outras, como o exemplo mais claro do Brasil, é a RDS, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, e as Reservas Extrativistas, que são áreas destinadas para comunidades tradicionais. Então, para manter, inclusive, um tipo de cultura, um tipo de uso sustentável dos recursos. Aí é destinada para essas, e também pode ter dentro delas, inclusive turismo, etc., desde que as comunidades estejam de acordo. Agora, todas precisam ter um plano de manejo, precisa ter uma política de Estado. O Newton citou a questão de uma política voltada para benefícios. Isso eu acho que realmente é uma grande falha no Brasil. Ou seja, é preciso haver investimento. Sim, precisa ter prioridade na agenda política, ter investimentos, tem investimento em infraestrutura, tem investimento no relacionamento com a comunidade que está ali no entorno, até para superar conflitos que foram criados, inclusive, com a própria criação das unidades de conservação. Então, você tem algumas unidades de conservação que têm conflitos, porque elas foram criadas onde já existiam essas comunidades. Então, tem que, na verdade, ter prioridade política para colocar isso na agenda, porque ela tem um potencial muito grande de geração de economia, de geração de recursos para a sociedade brasileira, e, inclusive, para poder reverter esses recursos para as unidades de conservação. Isso é importante, porque quando você pega no orçamento, seja em qualquer nível de governo, da prefeitura ou do governo federal, o orçamento da área ambiental está sempre lá por último. E esses órgãos de governo estão gerindo um patrimônio muito grande da sociedade brasileira. Então, são milhões de hectares de unidades de conservação, que é propriedade do Estado. Se é do Estado, é da sociedade brasileira. Portanto, então, tem que entrar na agenda política para poder ser destinados recursos. Aí tem uma questão, acho que é pensado que o gasto que você tem nas unidades de conservação é pensado como custo e nunca é pensado como investimento. Você falou que precisa investir, precisa investir. É um bom investimento. Em outros países, às vezes, num parque dos Estados Unidos, às vezes, por ano, tem mais visitantes do que a soma de todos os parques do Brasil ou mais até do que no Brasil, em termos de turismo externo. Então, ou seja, nós temos um patrimônio incrível, mas há um desperdício mais incrível ainda. Nós precisamos realmente investir e transformá-los em fonte de renda e fonte de benefício para a sociedade como um todo. E é entre o lucro, não é o lucro financeiro só. Estas unidades, elas têm que dar como lucro a conservação da biodiversidade, os serviços ambientais que aquelas áreas produzem para a sociedade, quer dizer, a água de qualidade, a paisagem, a biodiversidade, o sequestro de carbono e assim por diante. Então, ou seja, mas precisa ser pensado empresarialmente, mas com o lucro, é um lucro social. A gente vai... Eu queria dar um exemplo de uma unidade de conservação e de um parque que, às vezes, muita gente vai visitar e não tem ideia que está ainda num parque, porque falta essa política também de esclarecimento e de como receber. Foz do Iguaçu, por exemplo. Vai lá ver as cataratas. Vai lá ver as cataratas. É um parque. Mas aí você fala, você tem um lado positivo, que ali você criou um modelo de gestão que recebe visitante, recolhe um volume interessante de recursos, mas não fez o outro lado. Não fez o outro lado, a outra ponta que precisa também ser considerada. Você tem lá as cidades que estão no entorno daquele parque lá, com um movimento forte, querendo abrir uma estrada que pode acabar com o parque. A tal da estrada do Colono. Então, quer dizer, você tem que ter uma política de Estado, que você fala, ao mesmo tempo você investe em infraestrutura, mas também vê como que a população local, a população no entorno... A vigilância é fundamental. Veja aquilo como uma coisa interessante para ela. E ali, no caso de Foz do Iguaçu, que é um modelo do ponto de vista de gestão para receber visitantes, mas não fez essa outra parte. Então, tem que ter uma política que congrega a população do entorno, mas que também cria condições para receber os visitantes. O Corcovado, Rio de Janeiro. Também as pessoas vão visitar, às vezes sem saber que está visitando um parque. Está certo. A gente vai agora fazer um rápido intervalo. Você fica com as principais notícias do dia no PAN de Nigos. Até já. Estamos de volta com o programa Capital Natural. Nosso tema hoje são as unidades de conservação e a relação entre desenvolvimento sustentável destas áreas e proteção ao patrimônio ambiental. Estamos conversando com os ambientalistas Cleiton Ferreira Lino e Nilton Tato. Eu sei que cada um de vocês está à frente de um exemplo importante nesse sentido. Por exemplo, o Cleiton com o Parque Nacional Jacupiranga. Eu queria que você nos contasse um pouco sobre o processo de estabelecimento desse parque. Quais foram as dificuldades encontradas? Quais foram as soluções que se perseguiu? Bom, na verdade, o Jacupiranga que você citou é estadual, no estado de São Paulo. E o meu vínculo mais ainda é com o Petar, que eu fui o primeiro diretor do Petar, que é o turístico do Alto Ribeira, que é onde tem as cavernas. Por causa disso que eu comecei a me dedicar, apesar de arquiteto de origem, à questão ambiental. É o mais antigo de São Paulo, né? É o mais antigo de São Paulo, né? O Petar é o segundo mais antigo, né? Tem Campos de Jordão e lá Carlos Botelho também já era uma reserva na época, na década de 40 ainda. O Petar é de 1958, mas ele ficou 25 anos sem implantar. E só no começo da década de 80, aí quando começou o governo Montoro, que foi possível ter um trabalho de implementação. E aprendemos muito com o Petar, né? Agora, o Parque Estadual do Jacupiranga foi um parque também criado em 1969. E ele, muito grande na época, com 150 mil hectares, depois ele foi perdendo, perdendo 10 mil hectares de terras por outras razões, mas era um conflito brutal. Era o tipo vespeiro que também ninguém queria mexer, porque ficou 40 anos abandonado pelo Estado. Então, isso é um problema. O Estado, quando assume uma área, ele tem que realmente investir, porque é um patrimônio nosso. E não fazendo isso, ele, além de não estar cumprindo aquela missão, ele está gerando conflito. Porque tem uma questão territorial clara ali, né? Não existe espaço vazio. Ou tem a presença do Estado, ou tem caçador, tem palviteiro, tem minerador, outras pessoas. Não existe espaço vazio. Então, no caso do Jacupiranga, o que a gente fez foi com... Foi até na gestão anterior do Geraldo Alckmin, que houve um momento, uma possibilidade bem legal, que foi alguns deputados fizeram uma proposta de lei retirando áreas do parque, onde basicamente tinha as comunidades. O Nilton citou essa coisa. O parque que chegou e tinha, inclusive, comunidade quilombola, que existia ali, comunidade de Caissara. Então, tinha a área de superposição e de conflito. E o nosso trabalho foi, depois, tentar agregar prefeitura, sindicato, morador, ONGs, etc., e fazer um trabalho que durou dois anos e meio para redesenhar o parque. Ou seja, retiramos as áreas de conflito. Deixaram de ser parque, passaram a ser outros tipos de unidade de conservação, quando eram as comunidades tradicionais. RDS, APA, e assim por diante. Mas incorporamos outras áreas no entorno que tinha mata e sem gente e com atrativos importantes. Ou seja, os parques, como o parque cresceu, mais 15 mil hectares do que era, e só que virou um mosaico de 14 diferentes unidades de conservação, com 100 mil hectares a mais no total, dos quais 15 mil de parque e o restante de áreas protegidas com pessoas voltadas ao desenvolvimento sustentável. Então, é uma experiência que foi muito rica para nós todos e que agora a gente precisa do plano de manejo. Nós estamos insistindo aí que o plano de manejo saia. Tem agora dinheiro, tivemos a boa notícia essa semana de que o dinheiro está destinado para fazer esse plano de manejo. Espero que saia. Eu queria aproveitar para também pedir ao Newton que, em poucas palavras, já que o Cleiton mencionou o plano de manejo, nos falasse do plano de manejo das reservas, perdão, do Mosaico, Jureia e Tatins. Havia um projeto nesse sentido? Como é que foi o andamento? O que aconteceu? A Jureia, que é emblemático no caso do estado de São Paulo, ela teve, também quando foi criada a estação ecológica, também você tinha ali as comunidades caissaras, que ainda persistem, estão lá ainda essas comunidades. E uma das saídas foi justamente criar um mosaico. Criar um mosaico onde se estabelece duas reservas de desenvolvimento sustentável. resolvendo o problema de parte, entendeu, dessa população que estava ali dentro. E se iniciou depois, logo na sequência, a elaboração do plano de manejo, que depois da justiça caiu o mosaico e depois de mais de três, quatro anos, vai se aprovar um novo mosaico. Mas da mesma forma como a Jureia, e eu sou testemunho do esforço coordenado, inclusive, pelo Cleito, lá no caso do Jacupiranga, já faz um bom tempo que foram aprovados esses mosaicos. O da Jureia, agora, mais recentemente, né, esse ano, mas o do Jacupiranga já faz um bom tempo. Em 2008. Em 2008 e que não sai, não avança a elaboração do plano de manejo. E o quanto que é importante isso? Porque aquele movimento que teve para criar o mosaico do Jacupiranga, ele coloca todo mundo numa agenda positiva. Eu vou até citar um exemplo de um trabalho que a gente vem desenvolvendo em parceria com as comunidades quilombolas. Desse input, dessa agenda, dessa energia, surge lá um circuito de turismo nos quilombos. Então, ali, dentro da unidade, dentro do mosaico ou no entorno do mosaico, né, que começa a se estabelecer um outro relacionamento com a unidade de conservação, tá? E permite, então, de que visitantes de fora da região vão lá conhecer tanto os quilombos como também a unidade de conservação. Então, quando o Estado coloca uma agenda positiva em andamento, ela mobiliza outros setores, né, para essa agenda. Eu vou aproveitar aqui a deixa que o Nilton está me dando para a gente chamar uma reportagem a respeito desse assunto e a gente já retoma com eles. Vamos ver. O projeto Jussara, ele trabalha com o manejo sustentável da Palmeira Jussara. A ideia é a gente também trabalhar com outros produtos da sociobiodiversidade, que as comunidades que a gente trabalhava estão produzindo e incentivar a produção de outros produtos da Mata Atlântica. A restrição ambiental para essas comunidades que muitas vezes estão inseridas, né, o parque está inserido dentro das comunidades e elas estão no entorno, então você poder trabalhar com uma espécie que você não precisa derrubar a floresta para fazer atividade de agricultura, ela vem como uma forma alternativa de gerar renda para essas comunidades. O meu pai antes já mexia com banana, né? Antes nós tiramos um caminhão toda semana, um caminhão fechado mesmo. Agora não, porque o meio ambiente, né, não deixou para o truque. Existem uma série de legislações ambientais que estão ligadas a tanto a unidade de conservação quanto as próprias legislações que existem, né, que por muitas vezes o pessoal não tem um entendimento claro. Então a gente também trabalha nesse sentido de estar esclarecendo para eles o que é permitido, o que não é. Muitas áreas do pessoal, eles perderam a atividade tradicional deles como agricultura por conta das restrições ambientais e por conta de essas unidades de conservação estarem inseridas dentro da comunidade, né, porque a comunidade é anterior à unidade de conservação, por exemplo, lá no Batumirim é uma comunidade bem peculiar porque eles bateram de frente com o parque, né, para manter a tradição deles, manter a agricultura, continuar plantando, continuar fazendo o que eles sempre fizeram. Algumas outras comunidades não, né, no caso do Camburi que a gente trabalha, o parque chegou, começou a impor as restrições da legislação competente, né, a unidade de conservação e as comunidades ficaram com medo de tomar multa, de não poder fazer e acabaram aos poucos perdendo, né, o hábito, a prática de desenvolver a agricultura tradicional que eles sempre vinham fazendo há várias gerações. Na fazenda, a liderança disse para a gente que eles estão comprando mandioca lá do Paraná, porque as roças que eles tradicionalmente cultivavam, elas não, eles não podem, eles estão esperando a Fundação Florestal liberar uma área coletiva, né, antes cada família tinha sua área, agora já estão pleiteando uma área coletiva, já que é tão difícil conseguir inúmeras áreas, para eles conseguirem continuar desenvolvendo a cultura tradicional. Se a liderança não junta os jovens e envolve nessas atividades, os jovens eles vão, né, indo para outros rumos, vão indo para a cidade, vão indo, né, escolher outras, fazer outras escolhas de vida que não aquela que é difícil, que é a vida do campo. Você acordava, ficava com medo de trabalhar, porque os homens chegavam aí, andava com as trilhas tudo aí, sabe, tomava até ferramenta da gente. A polícia florestal, é, agora deu uma maneirada, sabe, agora não tem reclamar não, está controlado, porque estão vendo que toda a vida do sertão foi esse verde aí, o pessoal estão daqui, aí se respeita a natureza também, né, não estão devastando, sabe onde planta ou não planta, mas mesmo assim é vil, né, a gente ficou desanimado, sabe, aí chegava aí a ver se não tinha o que pagar a conta, o cara foi vendendo pelas terras tudo. Nós vamos fazer agora o nosso último intervalo. Fique com as principais notícias do dia no Band News. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate o tema das unidades de conservação. Senhores, queria colocar aqui alguns dados, me parecem bastante interessantes, para a gente retomar a vocação ecoturística, digamos assim, das áreas de preservação brasileira. Por exemplo, segundo um relatório do Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa a posição de número 51, num grupo de 140 países, falando-se aí de um ranking de competitividade turística. Ao mesmo tempo, está em primeiro lugar como destino interessante quanto a recursos naturais, ou seja, o mundo tem interesse em conhecer o Brasil. Agora, as condições de transportes, os preços, a burocracia internos ao funcionamento do ecoturismo no Brasil não são nada convidativos, estamos nas piores posições. Outro aspecto a ser destacado, o país ocupa o sexto lugar quanto a locais reconhecidos como patrimônio natural da humanidade. E décimo sexto, quanto ao patrimônio cultural. Ou seja, falar de potencial para o ecoturismo no Brasil, acho que nem precisa porque está colocado aqui. Por que a coisa não vai, Cleio? Essa resposta eu acho que está nas ruas. Estou dizendo pelos problemas que o Brasil teve e tem da gestão da coisa pública. E de um planejamento, uma visão de futuro, etc. E também uma forma de gestão mais competente. Eu acho que falta eficiência mesmo para o país no tratamento dessas questões mais gerais. Então, você falou assim, às vezes o problema do turismo é que você tem custo muito alto, você tem dificuldade de transportes, etc. Então, na área ambiental, a gente vê, a gente sofre dessa carência, por um lado. E, por outro lado, a gente sabe que tem a responsabilidade, esta área tem a responsabilidade de apontar um dos eixos, eu acho, de desenvolvimento mais importantes do turismo no mundo. Porque nós temos, sim, condição de estar pioneiros, de estar na frente em termos de ecoturismo no mundo. Mas nós precisamos aí, realmente, o país precisa ter uma política muito clara nesse sentido. Desenvolver o turismo e desenvolver o turismo das unidades de conservação e de seus entornos. Pensar em termos de roteiros. Roteiros que valorizem não só a natureza que nós temos, mas, por exemplo, inclusive, nesse vídeo aí nós vimos um outro problema que nós temos, nós estamos, não é só a fauna ameaçada de extinção, na Mata Atlântica, etc. São as culturas tradicionais ameaçadas de extinção. Então, nós devíamos ter essa mesma responsabilidade. E isso, com o turismo, é um dos eixos que, do meu ponto de vista, não há dúvida, talvez o melhor deles, para você casar essas coisas. Desenvolvimento sustentável com conservação de culturas tradicionais e da natureza. Agora, Nilton, será que nem mostrando e comprovando que se está perdendo dinheiro ao não fazer esses investimentos que vocês mencionam, a coisa caminha? Vou colocar um dado que é do programa da ONU para o Meio Ambiente, PNUMER, que aponta que os parques brasileiros podem chegar em 2016, vejam só que dado interessante, a mais de 13 milhões de visitantes, o que geraria mais de um bilhão e meio de reais em receitas. Não há muito dinheiro para estar por aí sem ser, digamos, conquistado, sem ser absorvido por um processo sustentável, de conservação e utilização saudável desses parques e áreas protegidas? Quer dizer, essa projeção, se se configurar, para se configurar, essa projeção implica mesmo em ter investimento, de estar na agenda política, ela demonstra que o turismo, as unidades de conservação, ela tem o potencial de gerar recursos, às vezes, muito mais do que outras atividades econômicas que colocam em risco essas unidades de conservação, que colocam em risco esse patrimônio. Isso é importante saber, aquilo que eu coloquei no início, esse potencial de gerar recursos a partir das unidades de conservação é um potencial que vai ao longo do tempo, você não perde se você tiver uma política adequada para isso. Me permite uma coisa, tem um dado, acho que é muito importante também, é que além de gerar recursos e ser, teoricamente, perpétuo, ele distribui renda. O turismo permite que o cara do posto de gasolina, do restaurante, do artesanato, do serviço turístico, do monitor ambiental, pousadas, etc., recebam, ou seja, não concentra renda, ele distribui renda. Então, isso é um fator muito importante também, se você pensar em termos de sustentabilidade nessas áreas. Isso, e aí isso é fundamental porque essa palavra-chave, sustentabilidade, ela implica em como é que você inclui, inclui essa população que está ali no entorno ou que, às vezes, está em conflito com a unidade de conservação. Pensar a cadeia do turismo, pensar a cadeia que envolve produtos e serviços, porque uma pessoa que quer conhecer, depende de um parque em determinado lugar, ele também quer experimentar da culinária que tem lá. E para experimentar da culinária que está lá, você também não pode ter uma política que você vai destruir as formas de vida, ou a produção agrícola dessas comunidades que estão ali no entorno. Então, é bem sintomático essa reportagem, porque isso é comum na maioria das unidades de conservação. Quer dizer, as populações tradicionais não estão conseguindo desenvolver as suas atividades tradicionais e, portanto, matando a galinha, né? A galinha que tem o potencial ali de gerar muitos ovos, né? Gerar muita riqueza e inclusão daquela população numa agenda de relacionamento mais amistoso com as unidades de conservação. Queria retomar com vocês, começando com o Cleiton, vale a pergunta também para o Newton. O que é preciso para tirar do papel o Sistema Nacional de Unidades de Conservação em termos mais práticos, pensando-se aí no manejo sustentável dessas áreas? Olha, eu acho que o Brasil tem, do ponto de vista legal, um bom Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Você falou aí de 2003 a 2009, cresceu, etc. Eu diria que é um pouco antes disso que começou realmente a crescer o volume de criação de áreas protegidas no Brasil, mas você falou até 2009. Isso é um problema, porque de 2009 para cá, por exemplo, quase em âmbito nacional, praticamente não se criaram unidades de conservação. Quer dizer, não precisa parar de criar, né? Continua criando... Não pode parar de criar, até porque o Brasil, além de compromisso consigo próprio, tem que atender os compromissos internacionais, como o da Convenção da Diversidade Biológica, que ele assumiu. Precisa ter, por exemplo, 17% do bioma Mata Atlântica. Nós temos metade disso, até 2020. Ou seja, nós estamos muito atrasados. Isso vale para todos os biomas brasileiros. Mas então uma coisa é criação. E essa criação, eu acho que passa por essa visão econômica e social. Segundo, o sistema que nós temos, eu acho que ele é bom. Ele, claro, tem coisas, tem uma série de sugestões, mas o fundamental é que ele está dito o que fazer, mas ele não deu os mecanismos para fazer. Então tem, na lei do sistema nacional, tem alguns mecanismos financeiros importantes. Alguns de gestão, como o próprio Mosaico, que a gente citou aqui, ou reservas particulares, etc., tem alguns. Mas eu acho que precisa fortalecer os mecanismos para isso. E ter uma política onde as unidades de conservação não sejam parte do problema, e sim parte da solução para essas regiões e para o Brasil. Eu acho que aí é uma questão de realmente repensar a função e o papel das unidades de conservação para o desenvolvimento do Brasil. Nilton, quer fazer uma observação? Sim, eu acho que o Brasil avançou muito para o reconhecimento da importância dessas áreas, dessas áreas protegidas. Seja na criação de unidades de conservação, seja na criação, na delimitação de terras indígenas, quilombolas, do ponto de vista da legislação ambiental. Eu acho que a agenda que está colocada aqui para hoje, inclusive, é da sociedade brasileira ficar atenta ao que está acontecendo agora no Congresso Nacional, porque há uma série de projetos de leis que ameaçam esse patrimônio da sociedade brasileira, que são essas áreas protegidas, importantes para a manutenção da biodiversidade, para a manutenção da diversidade cultural que tem nesse país, e que hoje sofre uma grave ameaça no Congresso Nacional com uma série de projetos que tenta voltar atrás, tirar esses direitos ou tirar do executivo a responsabilidade e jogar para o Congresso para a criação de unidades de conservação e de terra indígena, que são áreas importantes para a manutenção da biodiversidade como da sociodiversidade do país. Até muitos ambientalistas, os indígenas, os quilombolas, estão fazendo uma série de manifestação e de mobilização agora na primeira semana de outubro, justamente em defesa desse patrimônio, dessas conquistas que estão garantidas na Constituição e que hoje sofrem ameaça no Congresso Nacional. Muito bem, a nossa edição vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, o Cleiton Ferreira Lino, que é presidente do Conselho Nacional da Reserva, da Biosfera, da Mata Atlântica. Agradeço também ao Nilton Tato, que é coordenador do Programa Vale, do Ribeira, do Iza, do Instituto Socioambiental. Senhores, muito obrigado pela presença, sempre. Agradeço também a você que está sempre com a gente. Faça parte da nossa rede, conecte-se à nossa página do Facebook e continue com a gente. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma